50 mil reais a cirurgia do cachorro, você acredita? Como é, Genaelle? Peraí, só um momento, Joana, eu te ligo já, tá? A senhora vai pagar 50 mil reais na cirurgia de um cachorro e não tem dinheiro pra pagar os funcionários? Eric, me explica isso direito. Genaelle, a gente não tá recebendo o salário completo. Mas isso é impossível. Hoje mesmo, mais cedo, eu pessoalmente pedi pro Marcelo efetuar o pagamento de vocês. Mas ele pagou, Genaelle. Ele pagou sim, mas foi só a metade do valor. Eric, aqui está o seu salário, mas com detalhe, tá pela metade aí só, viu? Mas por quê? Porque a empresa tá enfrentando uma crise financeira do momento, então resolvemos fazer alguns cortes de gastos. E pra evitar demissões, inclusive a sua demissão, nós resolvemos diminuir os valores. Espero que você compreenda, claro, tenho certeza que você irá entender. Mas é por quanto tempo? Ah, de 5 a 3 meses, nada... É mesmo, Marcelo? Não, mas fique tranquilo, vou continuar aqui na empresa, tá? Porque, tipo assim, quando a empresa tava em boa condição, né? Ela sempre me ajudou, então, no pior momento dela que eu vou deixar ela, né? Exatamente. A Genaelle vai agradecer, com certeza. Pois pronto, muito obrigado, Marcelo. Nada. Isso é um absurdo, Eric. Eu não sabia que isso tava acontecendo. E todo mundo aqui da empresa tava sabendo que a empresa tava entrando falência. Aí todo mundo ficou preocupado, sabe? Mas eu sei, né, que um cachorrinho é indefesa, você tem que cuidar dele. Mas a senhora tem que entender também que a gente trabalhou e a gente tem que receber, né? A gente tem conta, tem nossa família. Você tá coberto de razão. Você e todos os outros. Se vocês trabalharam, é claro, é óbvio que vocês têm que receber. Ai, meu Deus do céu, Eric. Óbvio. Eu tenho esse dinheiro aqui, não chega nem perto do seu salário, mas você pode ficar pra você, tá bom? Eu vou ao banco imediatamente, vou sacar dinheiro e vou pagar o seu salário e de todo o restante. Tá, tá bom. Eu vou avisar o pessoal que houve um equívoco, tá bom? Tá bom. Marcelo, não muda! Eu vou avisar o pessoal que houve um equívoco.